Música Música Baba qado balai mazhe te gardo Baba qado balai mazhe te gardo Araque-niz-shabam daure-t-me gerdo, Daure-tum-e-n-e-par-vane-gerdo, Daure-tum-e-s-le-par-vane-gerdo. Baba-bura-i-ter-u-a-zim-le-bena, Baba-bura-i-ter-u-a-zim-le-bena, Quo-sht-na-bem-kad-na-vish-em-ma-hye-ena, Tiri-kapa-t-na-sar-gul-em-der-bena, Tiri-kapa-t-na-sar-gul-em-der-bena. 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 Sim. Aparo, Nelda O Lá é o Gino Vou te corraí, peim, man, e toquei o agu Vou te corraí, peim, man, e toquei o agu Eu vou te corrair, peim, man, e toquei o agu E se chitarle o agu E se morra, mais não vai Vou te corrair, peim, man, e toquei o agu Vou te corrair, peim, man, e toquei o agu Amém. Amém.